E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Snowbreak? Eu dei uma upada, gente, né? Eu tô no level 50 e as minhas personagens estão no level 58, então eu dei uma upada assim legal, tá? Eu descobri pra que serve esse negócio, esses cristais da presença É que você pode usar esse aqui pra você fazer o Operation Não, não é Operation, é... Você vai aqui no Fight, tem Operation, né? Então você vai usando aqueles cristais pra você fazer essas missão E você não precisa jogar, só você clicar aqui em Auto Clear Então ele já pega aqui os itens, entendeu? Diariamente, entendeu? Então você consegue farmar itens Pra você upar a arma ou pra você upar a personagem Então é uma coisa assim bem interessante Ou pra upar a arma ou esses negócios aqui, né? Essas coisinhas pra você melhorar o personagem Ou esse aqui pra você também melhorar a logística, né? Então tem muita coisa assim bem, bem legal pra você fazer Beleza? O que que é isso? Minder? Cara, tem tanto up pra fazer que... Dá licença E coxete E coxete O que mais? Eu vou fazer a história principal Esse giga link eu só vou fazer quando eu tivesse aqui Resetado Pra ganhar presentes Entendem? Então esse aqui por enquanto eu não vou fazer Então vamos pra história principal Vou fazer o... O capítulo de número 8 Tava bem difícil, né? Mas agora... Leve 60 Vou colocar esse aqui Vou colocar... Ela aqui Eu vou colocar... A mina do Shotgun Eu vou colocar... Então... Vamos lá Agora já pulou de 50 pra 58 Então tá dando umas bugadas aqui Tá dando umas travadas porque... Se eu apenas jogar Ele funciona de buenas Mas ele tá dando umas travadas porque eu tô usando o... O... OBS Objetivo completo Awaiting orders É gente, eu não sei, cara Eu não sei se... Se eu compro o PS5 Ou eu... Pego um... Novo laptop Ele tá atacando, cara 9 long nites In the name of my own womb 9 long nights 9 long nights In the name of my own womb Target down Target down Vamos lá. Sifudeu Boa Boa Eita Boa 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? A pressão, a temperatura. Estou comendo quando você nos viu. Está bem assim? É uma forma de rational. Por que essas armas auto-load? Deixa eu pensar em essas coisas. Quem precisa isso o mais? Todo mundo se curte? Beleza. E aí Eu estou comendo. Secarem. Tchau. 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 Ah, entendi. Vou colocar a mina do Shotgun. Ahem. Não me rush, eu apenas acabo de debulgá-lo. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tem que ir para onde, cara? Oh! Oh! Oh, finalmente! Carajo, mano. Ah, it'll take more than that. Objective complete. A big surprise. That's my 10.000 steps for the day. I can't believe it. I can't believe it. I can't believe it. Well, it's my 10.000 steps for the day. O que é isso? Quem precisa isso mais? Co-operation pode ser rejeitado! Você não vai me derrubar? Então, você percebe que você precisa de mim? Sim! Puxa! Acosta! Tchau! Tchau! Já está reloadando! Rápido de aplausos, por favor! A câmera está nos estarem! Não sei! Ah! Objetivo completo! Grande surpresa! Não sei! Agora está em volta! Rápido de aplausos! Focando Feni! Vem lá! 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 As se eu precisava de dinheiro. Já está reloadando. Ela está indo para conquistar. O show deve continuar. Você é certeza de que é a sua melhor escolha? Cooperação pode ser riscoada. Aparra a pressão. Aparra a temperatura! Aparra a pressão. Seja uma força. Aparra a pressão. Aparra a pressão. Ok. Nós precisamos continuar. O que é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Falta quanto? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai Como? Vai tomar um super laser na cara Acabou, 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 acabou Vai tomar um laser na cara Vai tomar um laser na cara Vai tomar um laser na cara Vai tomar um laser Ae 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 Ae, 20 de hit point! Cante também. Ae, 20 de hit. Ae, 20 de hit. Ae, 20Y. Ae, 20Y. Ae... 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 Aí Almoçada no máximo? Almoçada no máximo? Aí Aí eu coloco a outra do Sniper Meu leve-mesh mesmo Ah, não dá, não dá pra upar Não dá pra upar Não dá pra não Não dá pra não Não dá pra não O que as coisas auto-load? O que você acha dessas coisas? O que você acha do ano passado? I'm kind of tired Raise the pressure Raise the temperature Why don't these guns auto-load? Does anybody think about these things? Cooperation can be risky Leave it to me Engage Nine long nights In the name of my own womb Cadê? Suppressive fire Fully loaded Nine long nights In the name of my own womb Engage Bosta Really? Already reloading Já? Kuruku, velho What? Show's over already Aeeeee 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 o que é o que é o que é Então terminamos aqui o level de número 6 Por que eu não consegui isso aqui? Terminei tudo? Ah, esses dois eu não terminei com o level máximo Ah, sério, cara? Sério, cara? Tem algum presente? Não, não tenho presente Ah, sério Dispatch Paradoxal Recording equipment is running We'll want to review the data when we're done Recording equipment is running We'll want to review the data when we're done It's like they don't even calculate their odds of success Why don't these guns auto-load? Does nobody think about these things? Rute force attacks are so last year Raise the pressure Raise the temperature No, 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 no Cooperação é possível Cooperação pode ser feito Ah, sério, cara. Puta que pariu, velho. Fully loaded. O que é isso? 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 Onde está tanto? Onde está o corto pode ser. É como se eles não calculam as suas cenas de sucesso. Great, vamos pegar o tempo. Opa! Opa! Nossa! Opa! Você deveria ir quando você nos viu. Você está em uma vez assim? Irrátil. Quem é o mais? Eu estou meio cansada. Boa, stop. Por que essas armas estão atolando? Ninguém pensa sobre essas coisas. Você deveria ir quando você nos viu. Volte, eu vou lidar com isso. Engage. Sele o área. Aplausos. É assim. Ninh long nikes. Em nome do meu nome. Aplausos. Em nome da minha minha família. Onde. Jogindo a indensa e convidações continuadas! Tchau! Tchau! Tchau. 88. 88. 80. 62. 63. 64. 64. 65. 67. 61. Não me engança, eu só acabo de acabá-lo. 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 Eu só acabo de acabá-lo. Não me engança. Eu só acabo de acabá-lo. Não me engança. Não me engança, eu só acabo de acabá-lo. 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 Eu não consegui terminar. Consegui. Não consegui. Tem que terminar. Tem tempo recorde. Mas eu vou enganzinho. Nossa, ela tá diferente, cara. A Fanny. I'm going to have to punish you. Take a bow and exit stage right. Already reloading. Oh, Bussu. A brilliant performance on my part. You'd agree? Leave it to me. Objective complete. Awaiting orders. I wasn't your first pick? Take a bow and exit stage right. Already reloading. As if I need money. I'm going to have to do it. 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 O que é isso? Ma-ga-vi-ia E aí E aí E aí E aí a completar missão dentro de três minutos cara e aí e podem tá né E aí e é seu time E aí E aí E aí E aí Já está recolando As se eu precisava de dinheiro Um abraço, por favor! Um abraço, por favor! Um abraço, por favor! Ou vou usar ela para matar esses bostinhas de robô. Um abraço, por favor! Um abraço! Um abraço, por favor! 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 Um abraço, por favor!